O palito, tem uma foto aqui desse palito aqui, o homem que tem a chave da Prefeitura na mão. Quem manda na Prefeitura aqui é o palito. O palito, depois do palito, é o palito. E pronto. Entendeu? Pra entrar, assim, tá fechado agora. Tá fechado. Só ele que morre tem. Sua, rapaz. O palito. Sua. O palito, é. Os prefeitos já passaram aqui nesse portão. Ah. Um sinto. Só tem um 10 aí. É, tá palito. Um abraço, palito.